Música Boa noite, 150 anos de pintura no Brasil é a exposição do colecionador Sérgio Fadel que Jean Boguiche apresenta aqui na sua galeria. Como é que foi o começo dessa coleção? O começo da coleção foi assim de uma maneira anônima e modesta pelo advogado Sérgio Sérgio Fadel como ele mesmo descreve no prefácio do livro dele e ao longo dos anos, acho que não durou nem 12 anos para ele fazer essa coleção mas foi feita com muita abnegação, muita paciência e realmente procurando o que ele achava de melhor poder encontrar. Jean, como é que começou? Quer dizer, ele foi à Europa pelas viagens? Como é que começou o interesse dele? Ele escreve isso no prefácio do livro dele, que ele, vendo os mestres do passado nos museus europeus se deu conta que aqui também nós temos pintores muito bons e começou a procurar no começo pintores do século XIX, da escola realista, romântica e aos poucos foi acrescentando como pintores modernos, a partir da semana de 22, como Monteiro, como Anitta Malfatti, Tarsila, de Cavalcante sempre procurando dar um sentido didático à sua coleção. Jean, qual a diferença de um colecionador como Sérgio Fadel e de um Chateaubriand, por exemplo? Bom, ele também me pediu para fazer um prefácio sobre ele e eu defini, creio que bastante claro o Chateaubriand começa a coleção dele na semana de 22 e vai até no período pós-moderno pós-moderno, nós conhecemos em Brasil o período após 65 que começou com a opinião 65, 66, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro e o Fadel vai, inclusive, a semana de arte moderna que também Gilberto tem mas ele para, digamos, nos anos 50 por questões, talvez, de gosto pessoal como você pode ver, muita figura, paisagens Fadel é um pintor, como se fosse ele pintor, figurativo, compreende? ao passo que a coleção do Gilberto Chateaubriand, a coleção do Santamini são pintores após semana de 22, de semana de 22 e pós-65 onde entra na pintura conceptual, na pintura abstrata também então, digamos, onde para a Fadel, outros continuam outros têm em São Paulo, no Rio de Janeiro, coleções importantes mas que não chegam na semana de 22 acho que o mérito do Fadel é que ele reuniu, numa só coleção duas épocas distintas que, até um certo ponto, uma certa data isso parecia antagônico, mas que eu creio que hoje em dia quando você visita o Museu d'Orsay em Paris, por exemplo você vê o primeiro andar com pintura do siglo XIX e vai subindo e tem os impressionistas no mesmo museu essa convivência entre duas tendências que, até certo ponto, eram antagônicas eram inimigas isso após 64, quando na Bienal de Veneza foi premiada a pintura americana representada por Rauschenberg onde Popart, digamos, destronou, assim dizer, a abstração colocada numa perspectiva histórica então, a figura, a narração, a história entrou de novo na arte contemporânea e muitos artistas que, até lá, eram relegados, nos sótãos, nos reservas de museus começaram a aparecer isso, inclusive, um pintor maravilhoso, como é Vicente de Rego Monteiro que você está vendo lá no fundo da sala ele, uma pintora americana, polonesa Tamara de Lempica, também, eles foram colocados quase no ostracismo porque os anos 60, anos 50 inclusive, hoje em dia, saiu um livro interessante sobre arte desse tempo com a entrevista de vários artistas conhecidos com Music, um pintor italiano o que é que representava para você lá nos 50 ou 60? então, olha, para mim, em primeiro lugar, eram os anos de terror que era o terror abstrato você ia na Bienal, se você não tivesse umas manchas já não podia entrar hoje é o contrário, você vai na Bienal, você não tem mancha nenhuma tem nova expressividade pintores neofigurativistas italianos, alemães, americanos quer dizer, não é que abstrato não foi uma escola muito importante é extremamente importante porque ele deu uma noção de liberdade total ao artista você consideraria essa arte como uma arte acadêmica? absolutamente se fosse acadêmica, eu não estaria aqui porque eu detesto a arte acadêmica o que é a arte acadêmica para você? a arte acadêmica pode ser até uma arte abstrata é uma coisa repetitiva uma coisa sem criação que respeita os canones do passado como é que pode ser acadêmica uma pintura como o do Amoedo, por exemplo essa mulher no ateliê isso é uma pintura digna de um degas digna de um melhor realista francês então isso não pode ser acadêmico nós conhecemos pintores acadêmicos na época dos salões acadêmicos nos 40, 50 aqui que havia dois salões modernos acadêmicos pintura de má qualidade técnica coloridos absolutamente que não entrava na harmonia do quadro assuntos bocôs isso que é pintura acadêmica alguns críticos consideram essa exposição como uma exposição acadêmica de pinturas acadêmicas eu creio que alguns críticos que tem seus partipris eles não querem ver quando vê uma pintura figurativa do século passado se não é impressionismo ou pontiísmo da época de Serrat ou do Renoir ou do Monet acham que isso é acadêmico olha que não é então o que seria acadêmico? um degas seria acadêmico por acaso? muito obrigada Jean vocês podem ver a exposição do colecionador Sérgio Fadel na rua Joana Angélica 180 uma boa noite muito obrigada